Quinta-feira é hora de programar o fim de semana, veja as dicas. Hoje tem a apresentação da Orquestra Juvenil da Bahia, no projeto Paisagens Poéticas e Poemas Sinfônico, no Teatro Castro Alves, às sete e meia da noite. Ingressos a preços populares, quatro reais inteira e dois reais meia. O cantor e compositor Djavan vai estar nesta sexta-feira em Salvador. A turnê Vidas Pra Contar já passou por mais de 40 cidades no Brasil e no exterior e traz um repertório com canções do novo disco e também grandes sucessos do artista. Às sete da noite, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Ingressos de 50 a 200 reais. A cantora Joana se apresenta em Salvador. amanhã e sábado no Café Teatro Rubi, no Hotel Sheraton, sempre às oito e meia da noite. Ingressos, 120 reais. Amanhã, Roberto Carlos vai estar em Feira de Santana. O show que traz os principais sucessos do rei vai ser no estádio Joia da Princesa, às oito e meia da noite. Os ingressos custam de 120 a 380 reais. E neste fim de semana, tem mais uma edição do Festival CAIME. O projeto ocupa espaços públicos com intervenções de música, arte e teatro. Neste sábado e domingo, o festival acontece no Parque da Cidade, a partir das oito da manhã e é gratuito. O sal da terra é o que é o sal do mar.